Fala rapaziada, tudo bem com vocês, considerando que esse mais um vídeo, um vídeo insanamente insano aqui do canal, tudo bem com vocês, esse carro aqui eu comprei parceiro, tá ligado, Mercedes AMG One parceiro, Mercedes Benz AMG One, como esse carro aqui é bonito, tem o Forza Horizon 5, sei lá, esse carro aqui é meu, brincadeira, o carro é meu parceiro, o carro é meu, é esse aqui ó, Toyota Supremi K5, tá ligado, hoje nós vamos jogar, que jogo gente, Traffy Racing Pro, eu não joguei no canal aí parceiro, hoje nós vamos jogar no deserto, tropa, eu gravou um pouco o vídeo aqui, porque meu celular vai ficar sem espaço, pra gravar, beleza? O jeito é sem bater, o jeito é sem bater no carro, ó, um deserto é um carro bem simples, ó, vamos jogar no voo, olha tal, smokes, vou deixar como botar estar pronto, vou ajudar no volante, o meu celular vai ficar na merda, a dificuldade fica até lhe dura no volante, o acoustic foi super bonito, pro canal, meu celular vai ficar na merda, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.